E aí pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa. Esqueça tudo que você sabe a respeito do cultivo de suculentas, pois você vai aprender de forma definitiva a melhor forma de cultivo de suculentas aqui. E no final do vídeo eu vou mostrar para você o que você pode fazer com apenas uma suculenta que vai deixar o seu vaso aí incrível. Muitos de vocês sabem, pessoal, que você fazer uma muda de uma suculenta, basta você ter terra úmida e encostar aí a folhinha na terra. Essa parte inferior aqui na terra. Mas o que vocês não sabem, muita gente faz o contrário. Eles enfiam aqui na terra aqui, ó. Quando você enfia a folha na terra, ela não cresce, ela não germina. Quem já passou por isso, comente nos comentários aí para mim, ok? Com o tempo aí, depois de um mês, você vai acabar tendo esse resultado aqui. Essa aqui é a forma incorreta de você fazer, que eu estou passando aqui para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês, é o pulo do gato, que você consegue ter um resultado muito superior em pouquíssimo tempo. Então vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Em primeiro lugar, eu tenho uma mistura aqui, ó. Uma proporção de 50% de areia grossa de construção e terra preta, ok? O que você vai fazer, pessoal? A única coisa que você precisa aí, ó, é um vaso com furinhos no fundo. Tá vendo? Pode ser margarina, pode ser o vaso que você quiser. Como o vaso aqui é rasinho, eu não preciso fazer drenagem. Eu vou misturar esses componentes aí, ó. A areia com a terra. Feito isso, o que você vai fazer? Você já pode regar aí. A gente vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Não sei se vocês já perceberam aí na sua suculenta. Essa parte aqui, ó. Isso aqui, pessoal, são raízes. E qual que é o pulo do gato para você fazer, pessoal? Você consegue fazer uma nova muda justamente com esse galinho aqui. O que você vai fazer? Você vai cortar aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Tá vendo? E você já tem aí uma propensa muda de suculenta. Para você enterrar, você vai fazer um furinho aí na terra normal mesmo, ok? Não faça força para dobrar ela. E você vai plantar ela. Pessoal, de forma nenhuma, coloque ela no sol aí, diretamente. Você vai molhar ela uma vez por semana e vai colocar ela aí à sombra. Não pode colocar no sol. Agora eu vou mostrar para vocês o que você pode fazer apenas com uma suculenta aí que vai deixar o seu vaso incrível. Se você quiser, pessoal, você pode pegar um vasinho aí, ó. E ir podando e cortando as galinhas dela para você conseguir encher o vaso, tá vendo? Você pode ir cortando, cortando, cortando as galinhas que com o tempo você vai conseguir aí gerar uma muda cheia que vai encher o seu vaso aqui. Olha como é que a minha está enchendo bastante aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica aí. Não se esqueçam, não pode afundar a folhinha aí, quem estiver fazendo daquela forma que ela demora muito. Dessa forma aqui, ó, basicamente em três meses você já vai ter ela toda cheia. Ela vai se desenvolver muito mais e você vai ter uma plantinha novinha e linda aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Compartilhe com quem gosta de suculentas. Aquele abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!